Fala da cigana então gente, quero falar da cigana, você conhece a cigana? A cigana está localizada na rua Moraes Barros, 1385 e na Governador Pedro de Toledo gente, essa loja é da Governador, Governador Pedro de Toledo, 1041, a cigana tem produtos de beleza gente, nacionais e importados, os melhores viu, produtos de qualidade, você vai encontrar na cigana com preço excelente, a cigana trabalha com preço maravilhoso, a cigana da Governador fica entre a 15 e a Moraes, facinho né, na principal rua do comércio da cidade de Piracicaba, agora você também tem cigana na Moraes Barros, subindo a Moraes Barros, você tem a cigana ali na rua Moraes Barros, 1385, bem de esquina, uma loja grande, ampla, são dois andares de loja gente, olha quantos produtos, para você que é profissional também da área de beleza, conte com a cigana, estacionamento exclusivo para clientes, se você chegou com o carro já vai parar no lugar seguro, tranquilo né, pertence a cigana, gostou? Cigana gente, lembre-se, cigana está na internet, vamos para o site? Tá aí, ciganabeleza.com.br, você pode comprar pelo site, em qualquer lugar do Brasil e fora do país também, quer comprar os produtos? Quer ver os produtos da cigana? Entra no site, ciganabeleza.com.br, produtos em promoção, dicas, vai no Insta, arroba Ciganabeleza no Instagram, siga a gente, porque tem várias promoções ali que você acompanha pelo Instagram da cigana, se você preferir também, você pode ver o TikTok da cigana, que é muito legal e está bombando, viu gente? Lá no TikTok tem dicas, dica de produtos, dica de lançamentos, você tem o pessoal também, que usa os produtos, te dando um feedback, olha que legal hein? Arroba Ciganabeleza no TikTok, você acompanha todos os vídeos da cigana, Cigana, gente, aqui em Piracicaba, Moraes Barros, 1385, Rua Governador Pedro de Toledo, 1041, Cigana, a magia da beleza!